Se você entende que A elevado a B, vamos dizer que é um determinado C aqui, e você sabe que A elevado a B é a mesma coisa que A multiplicado por A multiplicado por A, B vezes, ou seja, você tem B fatores iguais a A nesse produto, então você pode entender qual seria a raiz bésima de C, nesse caso é A. Olha só como é que você escreve, o que seria a radiciação em termos leigos aqui, falando de forma informal, utilizando de novo a conversa informal para definir isso. Você teria, quando você vai resolver a radiciação, você tem que achar quem é o elemento que é o elemento que é elevado a essa potência aqui, a esse número que aparece aqui, é exatamente esse. Eu vou já dar o nome para os bois, tá? Vou já dar o nome para esses bois que aparecem aqui. Então você precisa descobrir quem é o elemento que é elevado a essa potência, exatamente esse caboclo aqui. É isso que você precisa saber quando você vai resolver encontrar a raiz quadrada. Então, só que você percebe que a ligação entre a radiciação e a potenciação é muito forte. Para resolver, então, uma radiciação, uma raiz quadrada, por exemplo, você precisa da potenciação. Então, vamos lá.